Fala povo! Eu sou o Paulo e você está no Covil dos Jogos para mais um O que tem na caixa. Hoje o unboxing do Zumbicide 2ª edição que está sendo lançado aqui no Brasil pela Galápagos Jogos, que você encontra aqui na Playz, meu querido, minha querida, meu amigo, minha amiga. Bom, antes de eu abrir aqui a caixa, eu vou falar um pouquinho para vocês do tema do jogo. Os zumbis vieram do nada e destruíram o mundo que conhecíamos. O pequeno e corajoso grupo de pessoas se uniu e se armou para enfrentar a horda de infectados. Esses sobreviventes vagam pela cidade em busca de suprimentos, vingança e diversão às custas dos zumbis. Vocês são sobreviventes. O passado já era. Escolha seu destino. Chegou a hora de desafios, perigos, liberdade e amizade. Chegou a hora de Zumbicide 2ª edição, que é um jogo cooperativo para 1 até 6 jogadores a partir de 14 anos. A 2ª edição contém regras atualizadas e otimizadas a partir do material apresentado nos conjuntos clássicos de Zumbicide. Os jogadores podem escolher entre 12 sobreviventes para montar a equipe perfeita. Avançando rápida e estrondosamente pelas 25 missões que serão montadas usando as peças de mapa modular. Olha, está aqui a caixa. A arte está bonita. E lembrando que está sendo lançado também o kit de atualização. Se você tem o Zumbicide 1ª edição, você pode comprar o kit e deixar ele atualizado. Do Zumbicide, que é um jogo que eu sei que muitos de vocês adoram. Eu confesso que não gosto da 1ª edição do Zumbicide moderno. Gosto aí do Black Plague, gosto do Invaders, que é no futuro. Será que esse aqui vai me agradar? Vamos abrir a caixa? Aquele cheirinho de board game novo que a gente tanto gosta. E o cheiro é bom mesmo, hein, gente? Está aqui o manual com as regras e as missões. Olha aqui, bem grossinho. Imagino que as regras não ocupem tanto do manual, né? Mas muitas dessas páginas estejam aqui com as 25 missões. E eu já quero saber de você que está assistindo aí, se você quer acompanhar um gameplay ao vivo comigo jogando solo essa versão do Zumbicide. Confesso que eu estou muito curioso com a expansão, que ainda não está sendo lançada. Porque ela tem toda a parte de campanha, né? Trazendo a campanha para o Zumbicide. Olha. Bacana o manual. E aqui a caixa dentro da caixa, né? Olha aqui. Aqui provavelmente está as miniaturas. Deixa eu me organizar aqui. Ah, está assim. Vou deixar elas para o final, tá? Vou deixar para o final. Já vou mostrar para vocês aqui os sobreviventes. Olha aqui. Com arte nova, tá? O Doug. Olha. Grossinho o material aqui. O Josh. O Ned. A Wanda, né? Clássica aí do primeiro, do Zumbicide. Bunny D. A Lily. Vamos dar uma acelerada. Com as habilidades deles aqui atrás. O ovo é muito cartonado, é muito pushbird. Vamos abrir aqui também, né? Vamos destacar aqui. Os marcadores de barulho. Frente e verso. Está destacando com facilidade. Vocês já sabem, né? Que durante a gravação, não destaco todos. Mas terminando a gravação, eu destaco. Se eu tiver algum problema, eu gravo um take adicional para vocês. Olha o carro de polícia. O marcador de onde entram os zumbis. A saída, né? Que normalmente é o que a gente busca. É cumprir a missão e sair para poder encerrar. Marcador de porta. Aqui é aberta. Aqui é aberta. Aqui é a porta fechada. Aqui é o mapa. Quem já jogou o Zumbicide sabe que, de acordo com a missão, você vai unir essas peças para poder formar o mapa da missão, tá? Então, são várias peças bem desenhadas. Olha aqui. Frente e verso. Agora vamos para as cartas. Vocês estão vendo aí na tela a quantidade de cartas e o tamanho dos sleeves, tá? Aqui é a água. São os itens, né? Você vai ter aqui essa faca. O machete. O molotov. O famoso coquetel para matar a abominação. Pistola. Cartucho. Olha aí. O rifle. Escopeta automática. Gêmeas do mal. Cartas aqui avançadas, né? Taco com prego. Comida enlatada. Saco de arroz. E, é claro, tem que ter a cartinha dos zumbis, né? Os corredores. Carta de ativação extra. Tacos. Tacos. Aqui o delega abominação, é o delegado. Olha aí, ah. Rádica abominação. O abomendigo. Paciente O. Aqui os ledos. Os ledos eu gosto, que é mais fácil de matar, né? Aqui a investida dos ledos. Mais corredores. Olha aí. Aqui a sua dashboard, né? Onde você vai colocar qual é o seu sobrevivente. Vai colocar os marcadores. Vai recular aqui a sua XP. A arma que está na sua mão. Bem característico aí, com as versões mais recentes do Zombicide. Vem seis, né? Uma para cada jogador. Aqui os marcadores para você sinalizar a miniatura. E aqui os marcadores. Para você utilizar aqui, ó. Vai marcar aqui. Vai marcar. Da mesma cor, né, Paulo? Aqui. Por exemplo, ó. Os dados são D6 simples, né? Vamos dar uma rolada aqui. Olha aí, ó. Muito 6, muito 5, hein? E agora, as miniaturas que o Casal B adora. Abraço aí, Casal B. Olha aqui a riqueza de detalhes na miniatura desse sobrevivente. Bem bacana, né? Eu não tenho as miniaturas aqui da primeira edição do Zombicide para poder comparar. Mas, de memória, olha, está bem mais detalhado. Olha aí, mais um sobrevivente. Olha aqui. Bem detalhado, né? Olha aqui a riqueza de detalhes. Muito bem feito. Olha o close na espada. Mais um sobrevivente. São 12 sobreviventes ao todo, gente. É muita miniatura. Olha aqui a Wanda com a motosserra. Guerreira aqui com duas submetralhadoras na mão. Mais dois sobreviventes. Os últimos dois sobreviventes. Agora vamos nos zumbis, né? Aqui dois balofos. Salvo engano, são quatro modelos de balofos diferentes. Olha aí. Outros dois modelos de balofos. Aqui dois modelos de lerdos. Tá muito legal as miniaturas. Mais dois modelos. Pra vocês terem uma ideia, ó. Ainda tem tudo aqui de miniatura de zumbi dentro da caixa. Aqui dois modelos de corredores. E aí bem detalhados. Outros dois modelos de corredores. E agora as cerejas do borlo. Porque são quatro abominações diferentes. Olha aqui. Essa até pede sua ajuda, né? Bacana? Mais uma abominação. A terceira. E a quarta abominação. Bacana? Então, povo. Isso aqui é o que tem na caixa do Zumbicide 2ª edição. Curtiram? Deixa aí nos comentários. Se gostaram, se gostaram aí das miniaturas. Se querem ver o gameplay com o tisão. Um abraço. E até o próximo vídeo. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto